Oi, meus lindos e minhas lindas, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu venho para responder uma tag do segundo semestre. Eu já respondi a primeira tag do primeiro semestre, que foi uma tag onde Alden Yudis me tagueou, que se chama Os Mais Usados De. Na primeira tag eu respondi os mais usados de janeiro a junho. Agora eu vou responder de julho a dezembro, os mais usados de julho a dezembro. Mando um beijo enorme para minha amiga Alden Yudis do canal Bono Vivere. Se vocês não conhecem, vai lá, corre lá no canal dela para conhecer que ela é um amor de pessoa. Então vamos lá, deixar de muito blá 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 e vamos responder a essa tag. Ah, quero dizer também que quero desejar para vocês uma boa entrada de ano, um bom réveillon, um bom fim de ano, que no próximo ano tudo se realize. Eu acho que essa tag e mais a outra tag da Cacau que eu quero responder serão os últimos vídeos desse ano. No próximo ano temos já algumas coisas já em pensamento. A gente vai se juntar, nós, as YouTubets, vamos fazer uma reunião para vir com bastante coisa nova. Ideias é que não faltam, cabeça ferve de ideias. Então eu já falei com a Adri, já falei com a Aldi, com a Gemima. Próximo ano as YouTubets vêm com bastante novidades. Aguardem. Então vamos lá. Primeira pergunta. Hidratante mais usado, tudo de julho a dezembro de 2013, certo? Hidratante mais usado de rosto e corpo. É hidratante de corpo, eu usei muito no verão e na primavera. Foi esse daqui da Monange. Espero que vocês estejam vendo. Esse daqui da Monange, que ele é de com erva doce e hidratação refrescante. Muito bom. Eu recomendo. Vocês aí que têm acesso, os produtos da Monange são ótimos. E esse daqui eu ganhei, que minha irmã trouxe do Brasil. Eu adoro o cheiro, o perfume de erva doce e eu usei bastante. Só tem um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mesmo. Agora que a gente está no inverno, eu não uso nada de hidratante, porque eu não gosto de nada melequento no meu corpo. Eu ainda não encontrei um hidratante bom, que seque rapidamente e que não fique melequento no corpo. Então, o que é que eu faço? Quando eu vou tomar banho, quando eu vou fazer a ducha, eu finalizo usando um pouco de óleo, óleo perfumado no corpo. É só isso que eu hidrato e tiro ressecado da minha pele, na hora que eu estou fazendo o banho. Então, esse foi o meu hidratante que eu usei mais nesse período. Agora, protetor solar. Protetor solar que eu usei bastante no verão, foi esse aqui, da Cupertoni. Fator de proteção 30. Eu não sei se vocês estão vendo aí... Como é que eu digo? De trás pra frente, o nome, eu não sei. Eu estou gravando com a minha webcam e eu não sei por que acontece isso. Mas tudo bem. Esse daqui foi o protetor solar que eu usei muito, 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 muito. É o protetor solar da família. Agora, esfoliante de corpo e rosto. O mesmo esfoliante que eu falei no outro vídeo, no outro semestre, é o que eu continuo usando. Porque ele é dois em um. Ele tanto pode ser usado para esfoliar o rosto, como o corpo. Eu tenho um perto da pia ali, onde eu lavo o rosto de manhã e de noite antes de dormir. Eu uso esse aqui, da Fior de Magnolia. Ele é muito bom, gente. Muito bom. E também tem um lá pertinho da banheira. Onde a gente toma banho. E também quero mostrar aqui mais os produtinhos que eu uso. Eu estou usando esse geodetagente esfoliante. É para tirar os pontinhos pretos de... Como eu digo? Os pontinhos pretos de... E ele vem... Ele é para pele oleosa, com imperfeição. Ele tem ácido salicílico e minerais. Muito bom isso daqui da Garnier. Muito bom. Ele limpa profundamente a pele do rosto. Eu estou adorando esse produto. O outro produto é esse daqui. Também é anti-imperfeição. Só que ele é hidratante. Eu vou mostrar ele depois. Para lavar o rosto, normalmente, todos os dias. Eu estou usando esse daqui da Nivea. Eu revezo nesses produtos. Eu revezo. Porque eu estou gostando muito deles. Então, é esse geodetagente purificante. Ele tira toda a impureza. Deixa a pele bem lisinha. Tem minerais do oceano. Remove toda a impuridade dos traços de maquiagem. Ele é muito bom. Depois que eu tiro a maquiagem, a noite, quando eu chego. Eu uso ele para limpar o rosto. E depois, como tônico, acabou o meu da Nivea. Eu não tenho mais nem como mostrar para vocês. Porque eu joguei fora a embalagem. Aí, eu estou usando esse daqui da Vênus. Que eu revezava, né? Entre esse e o outro. O outro acabou. Eu joguei fora. E fiquei nesse daqui da Vênus. Que é um tônico delicado. Refrescante. Não contém álcool. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui. Ah, o hidratante, né? Agora eu vou falar do hidratante do corpo. Porque era a primeira pergunta. E eu não... Aliás, do corpo não. Do rosto. E eu mostrei só o do corpo. Então, vamos lá. Esse daqui é um hidratante com ácido salicílico. É da L'Oreal. Vocês estão vendo aqui. Ele é da L'Oreal. Muito bom. Ele tira os pontinhos pretos também. Ele tem ácido, né? Então, serve pra tirar manchas. Serve pra traços de espinha. Pra deixar o rosto mesmo limpinho e hidratado. Eu tô adorando esse hidratante aqui. O outro hidratante que eu já mostrei pra vocês. É esse daqui. Que deixa a pele bem sequinha. Que é próprio pra pele oleosa. Eu vi até uma resenha no canal da Elisa. Elisa Barradas. A Bafi Desencana. Ela mostrando... Esse creme é ótimo. Esse daqui da Nivea. Creme hidratante opatizante. Opatizante quer dizer que deixa a pele opaca. Sem brilho. Tira a oleosidade. O meu é hiper oleoso. Minha pele do rosto. E esse daqui foi a solução que eu encontrei pra hidratar e tirar aquela oleosidade que enche o saco de qualquer um. Tá aqui. Esse daqui da Nivea. E na área dos olhos. Já que eu passei dos 30 e já tá vindo umas ruguinhas aqui. Os pezinhos de galerinha e tudo. Eu estou usando esse daqui. Gold Skin. Que é um creme anti-rugas para contorno dos olhos. É esse aqui. Eu não sei se vai lá pra vocês verem o nome. Gold Skin. Tá vendo? Pronto. Esse daqui eu estou usando na área dos olhos. Vou mostrar pra vocês tudo que eu estou usando, né? E também esse hidratante aqui que eu ganhei da minha amiga Aldi no sorteio. Que é coisa chique. Que veio da França. Que é esse Sampah. Ele, eu acho, não veio... Não tem dizendo muita coisa aqui. Só disse que deve aplicar de manhã e à noite, massageando. Até aqui no colo. Mas pelo que eu senti, ele deve conter algum ácido. Ácido salicílico. Porque tem um cheirinho daquele outro. Ele tem um cheirinho desse aqui. Ele tem um cheirinho desse aqui. E é muito bom como esse. Eu estou adorando usar esse hidratante aqui. Então, eu revezo, né? Eu revezo entre esse hidratante, entre esse hidratante. E o dos olhos é o... Então, vamos lá. Agora. Demaquilante pra rosto e olhos. Iguais. Iguais o do semestre passado. Que é esse daqui da L'Oreal. Que eu tiro a maquiagem do rosto. De todo o rosto. E esse outro aqui da Fiel de Magnolia. Que é um bifásico. Eu tiro da área dos olhos. Sem muito trabalho. Ele é ótimo por causa disso. Passou, limpou, tira delineador, tira máscara, lápis. Tudo deixa limpinho, limpinho, limpinho. Depois que eu faço o demaquilante. Aí eu venho com os outros produtos de detergente, né? De... Pra lavar. Muito bons esses produtos. Quem quiser resenha. É só deixar aqui embaixo. Que eu faço resenha de qualquer um produto. Eu nunca fiz resenha. Mas, tudo tem a sua primeira vez, né não? Então, vamos lá. Base e corretivo. Base. Eu, como vocês já sabem. Eu não troco. A não ser que eu encontre outra base. Muito melhor. Muito perfeita. Por enquanto, a minha querida. Que... Meu rosto... Deixo o rosto bem. Como vocês estão vendo. Cobre tudo. Eu tenho com duas espinhas aqui. Marquinha de espinha aqui. Foram as manchinhas que eu tenho aqui. Então, ele cobre tudo. Se eu quero uma cobertura... Muito grande. Eu uso duas vezes. Passo duas vezes. Se não. Uma leve. Pra uma saída básica. Eu passo só uma vez. É esse daqui. É a Infalible. Da L'Oreal. A minha cor é a 240. Ótima. Ótima. Garanto. E a outra base. Que eu estou testando agora. É essa daqui. Da Mua. Que no início... Eu pensei que a minha pele ia ficar oleosa. Mas não. Ela deixa a pele bem sequinha. Que é essa aqui. A Luminous. Deixa eu ver como é. Ready to year Luminous Foundation. É essa daqui. Bem baratinha. Da Mua. A minha cor... É... Varnbeige. Varnbeige. É essa aqui. Ótima também. Mas essa daqui é melhor ainda. Da L'Oreal. Essa daqui eu não troco por nada. Então é isso. Agora corretivo. Corretivo eu trouxe três. Primeiro no início do semestre. Eu estava usando esse daqui da Garnier. Rolon. Que serve também pra tirar as bolsinhas aqui. Tudo. Esse aqui. Da Garnier. Muito bom. Ele é assim. Ele tem uma esfera. Uma esfera aqui. E você passa. Depois espalha um pouquinho. Ótimo. E o outro corretivo. É esse daqui. Da Yves Saint Laurent. A minha cor é a número um. Que eu ganhei da Audi também. Você aperta aqui. Como uma canetinha. E ele sai o produto. E você passa e espalha. E o outro queridíssimo. Que eu estou apaixonada. Que eu não troco mais. É esse Prolongué. Da MAC. A minha cor é a NW25. Gente. Isso daqui é perfeito. Muitas meninas eu vi na internet. Falando bem dele. E é verdade. Isso daqui é a perfeição da maquiagem. Esconde tudo. Tudo. Espinha. Mancha. Linha de expressão. Que eu tenho aqui. Dá pra vocês verem. Só um pouquinho. Duas. Cobre. Cobre. Esse daqui é ótimo. Viu? Renatinha. Pronto. Se você não usou ainda. Não tem. Pode comprar. Que isso daqui é ótimo. Pra esconder linhas de expressão. Prolongué. Da MAC. Concele. Concele. E eu não sei falar muito inglês. Viu? Vamos lá. Prime olhos e rosto. Pro rosto. Eu uso esse prime aqui. Do semestre passado. E desse semestre. E até eu encontrar outro prime. Eu uso esse daqui. E gosto desse. De pore. É. Porefessional. Pra fechar os poros. Pronto. Isso aqui. Da Benefit. Bom. Ótimo. O outro aqui. O prime pra olhos. Eu uso esse daqui. Em Suice. Acho que é assim que fala. Das Too Faced. É esse aqui. Que eu uso. Esse aqui. Muita gente conhece. E ele é muito bom. Ele é muito bom. Você usa pouquíssimo. Pouquíssimo mesmo. Basta um... Espalha. E pronto. Ele fixa bastante a sombra. Ótimo. Sombra e paleta. Eu vou mostrar duas paletas aqui. Queridinhas. Que eu uso muito. Muito, 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 muito. Até pras férias de verão. Eu levei essa daqui. Que é a Nifty 2. Eu já comprei. Já tenho a Nifty 3. Mas essa daqui. É insuperável. Da O Pan de Keri. Nifty 2. E a outra paletinha. Que já tá bem acabadinha. Que é essa daqui. Da Estelauder. Essa aqui. Pronto. As minhas duas paletinhas. Queridinhas. Essas duas daqui. Essa da Estelauder. E essa daqui. A Nifty 2. Da O Pan de Keri. Agora. Blush e bronze. O bronze é esse daqui. Que eu não uso muito. Não gosto muito. Que é esse daqui. Da Max Fatton. É um bronze. Ele é escuro. É a cor que tem que ser um bronze, né? É o número 2. Olha aqui como ele é. Ele é assim. O número. Não sei. Um 2. Aqui tem assim, ó. Terra Mediterrânea. 2 bronzer. Acho que é esse. E blush. Blush. Eu uso 2. Eu usei bastante. Ainda continuo usando. É esse daqui da Rimmel. Esse daqui. Que é a 050 Live Pink. Muito bom. Adoro. Que é só pra dar uma corzinha assim de saúde. Não gosto de blush muito marcado. Eu já falei pra vocês. Essa é a minha opção. É como eu gosto. Cada um com o seu. É como a Cacau diz. Cada um. É... Cada um com o seu nariz. Eu acho que é assim que ela diz. Pronto. O outro é esse daqui da MAC. Que é da Mineralize Blush. Que é essa cor aqui. Gentleman. Esse daqui. Que eu gosto bastante também. Mas ele, se não tiver cuidado. Ele deixa bem marcado. Então, eu uso um pouquinho. Máscara e delineador. Máscara. Eu usei bastante. Eu não vou nem mostrar as outras. Porque no finalzinho agora do ano. Eu comprei bastante da Mua. Mas vocês já viram no outro vídeo. Então, eu vou mostrar que eu usei mais. Mais, mais, mais. É esse daqui. Sex Curves. Da Rimmel. Esse daqui eu usei bastante mesmo. Muito, muito, muito. Ah, o delineador, né? O delineador é esse daqui. Que eu vou usar até ele se acabar. Ou até ele ficar duro. Que é esse daqui da MAC. Muito bom. Deixa eu fechar aqui direitinho. Senão vai engrascer. Pronto. É esse daqui da MAC. Um pincelzinho dele. Que é esse daqui. E quando ele se acabar, eu vou comprar outro. É pó e iluminador. Pó. Eu usei bastante esse daqui da Débora Milano. Que é o 33. Muito. Eu usei muito mesmo. Olha aqui como é que ele tá. Já bem furadinho, quebradinho. Caiu no chão. E usei também esse outro aqui. Que é o Estúdio Fix da MAC. Que já saiu até o NOM. Mas pra quem conhece a embalagem sabe. Essa minha cor aqui é o NC30. Mas eu ganhei outro no sorteio da Audi. E eu quero acabar primeiro esse. Pra o outro eu uso de vez em quando. Quando a maquiagem tem que ser bem... 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 Elaborada. Senão eu quero acabar logo esse daqui. Batons, hidratante, labial e gloss. Gloss eu não tô usando. Não usei muito gloss. Eu uso... O hidratante é esse daqui que vocês já conhecem. Que é o Labelo. É esse aqui. Eu não gosto muito de ficar mudando as coisas. Eu gosto de usar até acabar e depois eu compro outro. Labelo. Esse daqui. O Light Kiss. Esse daqui. Que é o meu hidratante. Depois eu usei bastante lápis de boca. Que com o lápis pode fazer um degradê assim na boca. Como vocês estão vendo aqui. Então, usei bastante esses. Esse daqui é da MN. Esse daqui é da Beth. Esse daqui é da Débora Milano. Esse daqui é da Kiko. Aqui, ó. Esse daqui é da Kiko. Esse daqui é da Kiko. Esse daqui é o mais maravilhoso que eu tô usando agora. E em cima. Essa canetinha eu usei muito. Assim, apressada. De manhã cedinho pra levar a Sophie pra escola. Eu passava só um pozinho. Uma base rapidinha. Um BB Cream. E usava essa caneta aqui. Da New York Color. Usei muito, 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 muito. Ainda vou usar até acabar. Usei bastante esse batom. Você já conhece. Que é o Fusion Pink. Que eu usei agora. Junto com esse aqui. Esse aqui é da MAC. Da coleção Lady Gaga. E esse outro aqui. Esse outro aqui também. Vermelho. Que é o Samel Cruzeire. Ai, gente. Não sei falar esse nome. Samel. 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 Também da Lady Gaga. Ó. Então, são esses os batons queridinhos. Lápis de boca. O que mais? O iluminador. Ó, o iluminador. Vou mostrar o iluminador agora. Que é esse daqui. Até então eu não tinha iluminador. Não usava iluminador. Ganhei esse daqui da Rihanna. E é o que eu tô usando muito, 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 muito. E tô amando. Que é da coleção Diamond. Da Rihanna. A cor, eu acho que é a Frost. Ou é a 73. Não sei. Vou fazer esse aqui. Vocês não liguem minhas unhas. Porque eu tô deixando respirar. Que é pra pintar agora pro Réveillon. Máscara pra cabelo. É... Essa aqui. Da Silicon Mix. Que vocês sabem. Que eu uso. E vem da República Dominicana. Eu tenho que fazer um pedido. E esperar 15 dias. No mínimo. Pra chegar aqui. É esse daqui da Silicon Mix. Que vale a pena. Meu cabelo deu uma... Uma... Cresceu. Meu cabelo cresceu. Meu cabelo deu um pouquinho de volume. Agora... Hoje não. Porque... Eu não usei. Eu só lavei. Sequei. Mas quando eu uso ele. Dá volume. E... E ajuda a crescer. Na minha opinião. Nos meus cabelos. É assim. Então vamos lá. Agora. Perfume e boro spray. Boro spray eu não uso. Então vou mostrar o perfume. Que também é o mesmo. Do semestre passado. Que é esse daqui. 505 Woma. Que é esse. E usei também. Várias vezes. Esse pequenininho aqui. Da Pulpa. Que veio. Numa... 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 Numa maquiagem. Numa coleçãozinha. Veio esse perfume aqui. Que ele é o Orange Tropical. Da Pulpa. Da coleção. Bouquet de perfumes. Bouquet de perfumes. Muito cheirosinho. É esse daqui. Pequenininho. Então pronto. Ah. Esqueci de mostrar. Essa... Esse iluminador. Pra baixo da sobrancelha. Que eu estou amando. Estou usando sempre. Muito, muito, muito. Que é esse daqui. Vocês não estão vendo o nome. Cadê? Que é pronto. Dá pra ver um pouquinho, né? Da cola está. Ele é branco. Mas ele tem partículas rosas. É lindo demais. Lindo, lindo, lindo. E eu uso sempre. Ó. Eu passo aqui em cima. Pra iluminar. Embaixo da sobrancelha. Estou apaixonada. Estou usando demais. Esse aqui. O lápis. Preto. Que eu uso sempre. Que não tem aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês. É esse daqui. Da Maybelline. E eu uso mais também. Da coleção. São 12 lápis. Da MN. Que vocês encontram na lojinha da minha irmã. Mulher Feminina Shopping. No Facebook. Quem quiser. Entra lá. Dá uma olhadinha. Tá chegando. Nesse de três lá. Então. Nessa confecção. Vem 12 lápis. Alguns de boca. E outros de olhos. E tem o preto. Tem o verde. Eu estou usando o verde aqui em cima. Como delineador. Tem o verde. Tem azul. Tem. Se não me engano. Tem três tonalidades de verde. Três tonalidades de azul. Tem marrom. Tem branco. É completo. E ele é muito pigmentado. É ótimo. Eu recomendo. Então é isso. Vamos adiante. Esmalte mais usado. O esmalte mais usado foi esse daqui vermelho. Da Coste. Esse aqui. Da Coste. Vocês estão vendo aqui. Coste. Esse daqui. Que é o número 129. Esse vermelho. Esse outro aqui também da Revlon. Que é esse verde. Vibrante. Cintilante. Eu adoro esmalte cintilante. É dois em um. E eu gosto. Esse aqui é verde da Revlon. Esse também aqui da Coste. Número 32. Que é um rosazinho claro. Um rosa bebê. Muito lindo. Eu usei demais no verão e na primavera. Usei muito esse daqui. Esse. Cheguei. Esse daqui. Essa cor vibrante. Usei bastante. Usei esse verdinho aqui da Kiko. Vocês viram algumas vezes nos vídeos. Nas fotos. No Instagram. Ou no Facebook. Esse daqui é da Kiko. E não dá pra ver o nome. Foca. 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 Pois é. Vocês sabem. Esse aqui é o número 389. Esse verdinho aqui da Kiko. E mais. Esse daqui que eu comprei na H&M. Que é o número 2. Se não me engano. Eu acho que é o número 2. Que é esse daqui. Eu comprei na H&M. Se dá pra focar com esse aqui. Que é esse azul meio lilás. Ó. Pronto. Esses foram os esmaltes que eu mais usei nesse período de julho a dezembro. Esse vermelho aqui foi agora logo no final, né? Já pra entrar no outono e inverno. No outono. Qual vídeo ou tag você mais assistiu de julho a dezembro? Eu assisti tantas tags. Muitas tags. Mas aqui eu me lembro agora. Foi a tag da Regina. Que é a tag do Poema da Amizade. Eu assisti de todas as meninas que fizeram. As tags aos vídeos das YouTubets. Eu assisti todos. E foram esses os vídeos que eu mais assisti. Das amigas. Como eu já disse num vídeo anterior. Eu dou prioridade ao vídeo das minhas amigas. Eu recebo sempre atualizações. Quando o YouTube não me apronta. Porque o YouTube agora tá aprontando com a gente, né? Você é inscrita no canal quando vai ver. Tá desinscrita. Então, quando eu recebo atualizações das meninas. Eu estou assistindo sempre. Sempre. Qual canal você mais assistiu de julho a dezembro? Eu acho que não teve o canal que eu mais assisti. Eu assisti muitos das amigas. Aqueles que eu recebo atualizações sempre. E quando eu sinto falta de alguma. Eu vou olhar lá. Eu tô desinscrito. Aí eu me inscrevo de novo. Aí eu continuo recebendo atualizações. Então, não tem aquele canal que eu mais assisti. Eu assisti muitos. Indique alguém para responder essa tag. Eu vou indicar algumas meninas. Vamos lá. Eu vou indicar a Katia Neves. Vou deixar aqui embaixo o link dos canais das meninas. Eu vou indicar a Lúcia Helena dos Santos. Beijo. Fran Lima. Cláudia Ninge. Ai, eu não sei dizer o sobrenome. Desculpa, Claudinha. Mas é você. Vou deixar o link aqui embaixo. Eu vou indicar a Andrea Dorothy. Meninas, se vocês não puderem, por algum motivo ou outro, não puderem responder a tag, não tem problema. Para as outras meninas que responderem a tag, por favor. Eu vou ficar de olho e quero assistir. Coisas de Mulher, do canal Coisas de Mulher, minha amiga Carmen. Beijo, Carmen. Daiana Machado. Vou deixar o link dela aqui. Regina do Céu. A Vera Olímpio. A Anny Benavente. Anny. A Rita Marques. Ritinha, responde aí essa tag. A Carol Abdala. Beijo, Carol. A Anny Marques. Linda, as make da Anny. Anny, beijo. Cristiane Murta. Responde aí, amiga, essa tag. E a Julie. A Julie, espelho da vaidade. A Kati Popov. Amiga, responde aí essa tag. E, por último, a Daphne DP. Beijo, Daphne. E, se quiserem responder, as minhas amigas e youtubetes, a Gemima, a Adriana e a Aldi. Eu não preciso nem dizer porque ela já vai responder. Da outra vez, eu conheci ela porque, quer dizer, a amizade cresceu mais. Porque ela me convidou para responder essa tag. E, espero que vocês respondam, porque eu quero muito assistir. Desde já, deixo um beijo a cada um. Um abraço bem apertado, de bom fim de ano. Que tudo seja maravilhoso. Que na vida tudo dê certo. Não se preocupe se os planos não estão indo como pensado. Porque na vida da gente tem algumas tempestades, mas depois vem o tempo bom. Então, a gente pensa sempre no que vem depois, no bem. Os problemas que a gente passa dia a dia é passageiros. Então, é só ter perseverança, fé, que tudo dá certo. Ou cedo ou mais tarde, tudo muda, tudo passa e tudo volta à normalidade e é só felicidade. Aproveita os momentos felizes sempre. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.